Olá, bom dia! Estamos aqui com mais um vídeo-aula, hoje da disciplina de Geografia. Vamos falar sobre o ponto de vista. Vocês sabiam que todos os elementos que estão ao nosso redor podemos ver das seguintes posições? De cima, de lado e de frente. Três posições, isso mesmo. E a Tia Suede trouxe exemplos para vocês entenderem melhor. Temos uma agenda que olhando de cima, olhando de cima, vamos ter essa visão. Olhando de lado, vamos ter essa visão. Entenderam? E agora eu trouxe o copo. O copo, olha que legal. Olhando o copo de cima, vamos ter essa visão. Olhando o copo de lado, vamos ter essa visão. A Tia Suede também trouxe uma caixa. Olha que legal e bem bonita. Então, olhando a caixa de cima, temos essa visão aqui, ó. Olhando de cima. Agora, olhando de lado, temos essa visão. E olhando de frente, vamos ter essa visão. Olha que bacana, né? Também eu trouxe outro objeto. Olha só esse aqui, que interessante. Uma caixa de som, dessas pequenas. Olha só. Olhando essa caixa de som de cima, vamos ter essa visão aqui, olhando de cima. Olhando de frente, vamos ter essa visão. Então, olhando de lado, vamos ter essa visão. Entenderam? Então, agora, a Tia Suede vai falar uma atividade bem bacana pra vocês fazerem em casa. Vocês vão escolher quatro objetos. Qualquer objeto que vocês queiram. E vão colocar... Cada um vai desenhar o ponto de vista que vocês estão vendo esse objeto. Dessas três formas. De lado, de frente e de cima. Tá bom? Vocês vão pegar um objeto. Vai olhar eles. Você vai olhar ele tanto de lado, vai desenhar. Vai olhar ele de cima, vai desenhar. E vai olhar ele de frente, vai desenhar. Não esqueça do cabeçário. Com data, com nome. Com a turma, né? Quando retornarmos, vamos recolher essas atividades propostas em casa. Essa atividade vale tanto pro matutino quanto pro vespertino. E eu desejo uma ótima semana pra todos. Com muita saúde, muita paz. E um grande beijo e até o próximo vídeo.